E foi engraçado que essas minhas três alunas, depois tive um tempo sem as ver, pessoalmente, fisicamente, passado dois meses, essencialmente, vi-as pessoalmente, num treino, e de facto fiquei assim, olhando para mim, uau, treinas? O que andas a fazer? E de facto os resultados eram mesmo visíveis, elas próprias sentiam-se contentes, e mesmo, às vezes, eram onze e meia da noite, e elas motivadas para treinar, e pronto, sim, era aquele bocadinho que elas tinham para elas também, no meio do caos do dia-a-dia, como mãe, como trabalhar, líderes da casa, pronto, tudo. E foi assim que iniciou. Os PT's online, faço PT's online expresso, 30 minutos, é um treino intensivo, treino de alta intensidade, que é muito virado para a queima de gordura, ou seja, é puxado, sim, mas também os resultados são bons, são evidentes. Também iniciei agora o treino para mãe e para os filhos, que é possível, é fazer os dois ao mesmo tempo, o treino é um bocadinho diferente, pronto, já acaba por haver exercícios onde se pode interagir com a criança, exercícios onde se também pode juntar ali brincadeiras pelo meio, ou seja, acaba por ser, juntar um bocadinho a mãe e o filho ali, ter ali um momento só para eles os dois, o que acaba por ser muito giro, e a mãe acaba por treinar, pronto, que realmente é isso que ela quer, e tem vindo a ganhar bastantes alunos através disso, e a coisa está a correr bem. E o treino outdoor, como é que isso surgiu? Os treinos outdoor, quando eu tinha o meu ginásio, acabávamos por juntar, às vezes juntávamos nós, internamente, juntávamos um grupo, e íamos todos treinar para a rua, e é diferente, pronto, acaba por ser um bocado diferente o treino outdoor, não tem aquela parte da musculação das máquinas, mas só o facto de estar ao ar livre, que para mim eu adoro, eu prefiro treinar, eu gosto de treinar, fazer treinos outdoor, até para mim faço isso, e para muita gente que não gosto, que não sejam fã de ginásio, também é bom, acabam para aderir mais, acabam para aderir mais, e então agora por cima, agora que vem o bom tempo, as pessoas estão cada vez a procurar mais treinos outdoor, é incrível a procura que está a haver neste momento, e o grupo está a aumentar, eu costumo fazer os meus treinos ali na zona de Belém, Belém, das Tocas, ali entre Alcântara e Belém, gostámos de variar um bocadinho o sítio, e o grupo tem vindo a aumentar, até mesmo pessoas de todas as idades podem participar, aí muitas das vezes as mães trazem os próprios filhos, coisa que normalmente não podem fazer no ginásio, é difícil, uma mãe quer ir ao ginásio e não consegue levar o filho porque não tem onde onde deixar, ali pode o fazer, e acaba por ser um momento de convívio, que nós acabamos por ter ali, porque além do treino convivemos, brincamos, rimos, e acaba por se criar ali uma união, e até criar amizades, que é o que tem vindo a acontecer ao longo destes anos, o que é muito bom. E agora que há muitos ginásios, há muitas pessoas nesta área, e cada vez há mais procura, mas também há muita oferta, como é que acha que é importante se inovar para se continuar concorrente neste meio? É assim, nós temos que ir ao encontro daquilo que as pessoas estão à procura, como por exemplo, neste caso, os treinos online, como já tinha dito, o facto das pessoas não terem tempo para irem treinar, existe sempre um tempo para treinar, aliás, nós temos que tirar um tempo para nós próprios, acho que isso é essencial, e se isso não existir, acaba por ser um bocado complicado. E é sempre possível, é. Muitas das vezes, as alunas que eu tenho, pronto, eu já estou perita nas desculpas. Já as ouviu todas? Já as conheço de cor, ou doi-me o joelho, ou tem dores do último treino, ou doi-me o estômago, pronto, existem muitas desculpas, mas o facto é que se uma pessoa ultrapassar esse passo, esse tráfico que existe por vezes, é uma preguiça, pronto. Uma pessoa acaba o treino e sente-se realmente realizada e pensa, pronto, atinge um objetivo e o que de facto, onde eu me sinto realmente satisfeita e onde me dá gozo fazer aquilo que eu faço, porque eu gosto realmente de fazer aquilo que eu faço, é quando as pessoas realmente conseguem atingir os objetivos delas e elas se sentem realizadas, autoestima, cresce e poder ajudá-las nesse aspecto é bom, uma pessoa sente-se realizada com isso, é muito bom. E por que acha que é importante as pessoas terem um PT em vez de treinarem sozinhas? Acima de tudo, saber o que é que querem fazer e como é que o devem fazer, porque muitas das pessoas vão ao ginásio e não sabem treinar, nem sequer sabem elaborar um plano de treino. Começa por aí, começa também pelas posturas em si, uma pessoa, por vezes, se uma pessoa fizer um treino mal feito, a coisa que pode correr mal, a nível de lesões, em vários aspectos. E depois é a motivação, que para mim acho que é muito importante, como eu costumo dizer, o treino começa na cabeça, mentalmente. Uma pessoa tem que ter aquela força de vontade e tem que meter na cabeça, é agora, e tem que o fazer. E acho que um PT é essencial nesse aspecto, porque ele dá aquela força de vontade, às vezes tem alunas que olham para mim, tipo, eu estou a dar o treino e elas... Mas depois no final agradecem. Acabe por ser um bocadinho mazinha, sim, mas... Que tipo de maldade? É, cabe por ser um bocadinho mazinha, tanto que tem um slogan que é a culpé da Jenny. Sim. Já o t-shirt, sim, e tudo, quando foi o meu aniversário. Quando foi o meu aniversário, me deram uma bola, a dizer a culpé da Jenny. Mas fico feliz em ver isso, porque apesar de naquele momento eu estar a ser mazinha, os resultados aparecem. Os resultados aparecem. E aí, no fim, fico feliz por saber, ah, estou a conseguir, ah, já consegues ver os meus abdominais, e ali, ver se o corpo realmente a modificar. E isso para mim é ótimo. Isso... Qual é a duração dos treinos? Ah, depende. Se for um... Um fraquinho, 10 minutos. Um fraquinho, 85. Se for um treino de IT, um treino de alta intensidade, é mais curto, como diz o nome, um treino é de alta intensidade. Faço treinos de meia hora. Meia hora, sim, por exemplo, esse o speed training, que eu costumo fazer online, são 30 minutos, mas são 30 minutos intensos, mesmo. Só acaba... Acabou. Completamente. Mas depois tem os treinos normais PT, seja em ginásio, seja outdoor, podem variar entre 45 minutos e pode chegar até mesmo a uma hora, sim. Pode variar. E depois também depende um bocado do cliente, que eu tenho que ir ao encontro do aluno que eu tenho, a nível da idade, pronto, em vários aspectos. Mas, sim, entre 45 minutos é a média de um treino. E antes de começar a trabalhar com o aluno, quais é que são os passos importantes para o conhecer? Sim, tem que conhecer. O aluno preenche um questionário, onde eu preciso saber os hábitos dele. Primeiramente, os hábitos dele, se treina, se já treinou, problemas de saúde, que é muito importante, os horários, ou seja, eu tenho que conhecer um bocado o dia-a-dia da pessoa do aluno, tenho que tentar perceber a pessoa que eu tenho à minha frente, tentar perceber quais são os objetivos que essa pessoa quer, se é perda de peso, se é tonificar. E então aí adaptar o treino à pessoa que eu tenho à minha frente. Pronto, porque nenhum treino é igual, ninguém é igual à outra pessoa. E logo aí, todos os treinos têm que ser adaptados, ou seja, personalizados à própria pessoa, em termos de capacidade física, idade, tudo isso conta. E quais são os maiores receios que as pessoas têm com a parte de ser um PT online, ou dessa possibilidade? O que mete, por vezes, alguma confusão às pessoas é o facto de não estar ali presente. O PT online, por exemplo, em outros países, já é algo super normal, e que é tão normal como um PT presencial. O que mete, por vezes, confusão às pessoas, ou onde as pessoas têm um bocadinho mais de receio, é o facto de não conseguirem executar os exercícios de forma correta, porque eu não estou ali ao lado. Eu acabo por estar ali ao lado, eu consigo seguir a pessoa para o webcam. Pessoas, por exemplo, que moram mais perto de mim, por exemplo, eu dou os PT's aqui em Lisboa, o que eu, por vezes, faço é também encontro-me com a pessoa, presencialmente, também para ela me conhecer, e para falarmos um bocadinho uma com a outra, o que torna as pessoas um bocadinho mais confiantes. E aí até podemos fazer um treino onde eu possa exemplificar alguns tipos de exercícios, como elas podem executar o exercício de forma correta, o que torna a pessoa a sentir-se mais confiante, depois, para fazer o treino via online. Mas, basicamente, são esses os receios que as pessoas têm. E depois, os resultados. Se realmente os resultados aparecem. E depois os resultados podem separar. Não, eu costumo dizer que o treino é a longo prazo, não é uma coisa que se faça o verão está a chegar, vamos treinar dois meses e pronto, já está. Eu acho que o treino tem que ser algo a longo prazo, não quer dizer que tem que ser uma coisa para alta competição, mas a longo prazo e associado a uma boa alimentação, que eu acho fundamental, porque o treino tem que estar, de mãos dadas, com a alimentação. A alimentação é 80%, os resultados, o treino é os restantes. E se for a longo prazo, acho que mantém-se, basta manter. E como é que tem sido a reação por parte dos seus clientes, daqueles que treinam consigo? Boa, tem sido boa. Inicialmente estranho, um bocado, não é? O crescimento tem sido mais a nível de autores, como eu já tinha dito, os treinos online, as pessoas estão um bocadinho desconfiadas. Tem que ser acostumadas. É, tem que ser um bocadinho acostumadas. Mas em termos de treinos de outdoor, a reação tem sido muito boa e cada vez procuram mais, procuram mais porque gostam de treinar, e gostam de fazer os treinos ao ar livre. e acho que é uma boa maneira também para terminar um dia, uma pessoa depois de um dia assim, cansativo, ir treinar ali ao pé do rio. Uma pessoa ganha outro ânimo. E depois ter o convívio das pessoas, não só pelo treino em cima, mas pelo convívio de todos nós. Acho que a pessoa vai para casa muito mais satisfeita e mais realizada e missão cumprida. Qual é aulas de qualidades? Varia já, em termos de autores. Vamos a falar de autores. Sim, sim, sim. É assim, tenho desde adolescentes, desde a adolescência, até pessoas de 50, 60 anos, sim. Até quem quiser. Por exemplo, uma aula, vou dar um exemplo, uma aula, depois pergunto às pessoas, mas como é que um adolescente pode fazer um treino com uma pessoa já de 50 ou 60 anos? Mesmo durante o treino, durante a aula, eu faço um exercício e posso adaptar a outro tipo de pessoa que esteja lá a fazer, ou seja, pode-se tornar um bocadinho mais fácil. Ou seja, uma pessoa de 50 anos não precisa estar a fazer o mesmo exercício que uma adolescente, por exemplo, de 16, de 7, de 18 anos. E isso é possível fazer, ou seja, em vez de depolar, de usar o impacto, faça-se a impacto e tentar ali reduzir um bocado a intensidade do treino ou do exercício. Muito bem. Por isso é possível, então, fazer assim um grupo de treino com as diferentes idades. E como é que as pessoas a podem encontrar e podem se inscrever em ambas as modalidades? É, sim, as pessoas têm-me encontrado através do Facebook. Tenho uma página no meu Facebook, no Instagram também. Lá estão todos os meus contactos. Também se pesquisarem no YouTube, pesquisarem Jenny Seren, estão lá, tenho lá um canal meu com vários vídeos, não só de autores, mas um bocadinho de tudo que tenho feito até agora, desde o Zumba, os flashmob que eu faço, diversos eventos, também dou treinos em empresas, outras coisas que também têm vindo cada vez mais procura. Nas empresas é desde as aulas de fitness até os treinos localizados, ou seja, é mais à base de treinos de grupo, mas aulas de localizada, coisas assim mais soft. Mas sim, nessas minhas páginas estão lá os meus contactos, por e-mail também, que em princípio deve aparecer aqui em cima, rodapé. Tentando, rodapé. E as pessoas podem se inscrever? Podem se inscrever, podem tirar todas as dúvidas, entrar em contato comigo, falar, até mesmo fazer um treino experimental, eu costumo oferecer um treino experimental, mesmo para a pessoa conhecer, para sentir mesmo, que eu digo, vamos experimentar, experimente.